Olá pessoal, eu sou o Lenízio e eu estou aqui para fazer um convite a vocês. Nos dias 14, 15 e 16 de junho, na cidade de Brasília, acontecerá o Congresso Internacional de Futsal. Para maiores informações, acesse www.l2esport.com.br ou pelo WhatsApp 6199151500. Nos dias 14, 15 e 16 de junho, na cidade de Brasília, Congresso Internacional de Futsal. Conto com a presença de vocês. Nos vemos lá pessoal. Um forte abraço.